Oi, olá, olá! Quem não quer uma saia linda dessa de paetê até o tamanho G2 por apenas 40 reais, hein, gente? Olha a saia e olha só os vestidos que vão até o G2 vestindo tamanho 52 aqui na Império da Modas Estilo. Olha só os vestidos de lese, olha a trama que tem e precinho, gente, olha as saias, 3 por 100 as saias, tem até o plus size, todas as cores, os vestidos, 60 reais, MG e GG e 65 o plus. Olha, esse aqui é de manguinha, manguinha normal, decote é meio quadradinho, tem o cintinho e 3 marias forrado abaixo do joelho, todos eles são forrados. Esse daqui, deixa eu ver, é igual, olha, esses dois são iguais, deixa eu vir mais pra trás, é que vai passar gente. Tô bem na calçada aqui, vai passar gente. Esse daqui é com babadinho, e o babadinho vai até as costas, ele passa aqui no ombro e vai pras costas. Mesmo preço, 60 até o GG, 65 no plus size. E esse aqui é decote quadrado, ele tem um elástico aqui, tem um babadinho embaixo e manguinha fofa. Aqui tá no preto, no preto, deixa eu ver, é difícil de olhar aqui a câmera, no preto fica ruim. Mas olha, deu pra, acho que deu pra ver. Fácil pra mostrar de corpo inteiro, mas eu tô na calçada, então passa muita gente na frente. Aí, pessoa parando pra ver, parando pra ver. Olha essa saia aqui, gente, ele tem cada saia linda no precinho, dessas daqui, moda evangélica. Olha as cores. E vou mostrar o cartão, mas o telefone, o Instagram tá aí no rodapé do vídeo, tá? Agora, vamos ver lá dentro? Olha aqui, moda evangélica, no precinho, tem até tamanho plus size, 4 por 100. Ó, esse aqui é aquele que eu tava mostrando lá, com o babadinho. Que vai, o babadinho vai pras costas lá, tá vendo? Tem até nas costas o babadinho. A saia, que é 4 por 100, olha quantos modelos. A duplo size, é 28 reais no atacado, 30 no varejo, tá? Ó, vestidinho, saia plissada longa, 4 por 100. Saia plissada, mid, 20, 25 no varejo. Moda alfaiataria. Vamos ver a alfaiataria. Apenas 30 reais até o plus size. Olha esse vestido, gente. Esse vestido. Deixa eu perguntar até que tamanho tá vestido. Até qual tamanho tá vestido esse vestido? Do M e o GG. Do M e o GG? 46, né? 46. Quanto? 50 reais? 50 reais atacado, tá? No varejo tem pequena cresce, mas ele fica lindo. Tô mostrando as fotos. E a saia alfaiataria tem várias cores, até o plus size que eu tô mostrando as fotos. Tirando a saia plissada, todas as saias e vestidos tem no plus size. Gente, esta loja é perfeita. A loja moda evangélica mais barata do Brás, que veste bem aquela saia, vinho com zíper. É a coisa mais linda. Tem no plus também. Tem no plus também. Agora eu vou mostrar pra vocês as cores que vai ter dos vestidos de lese. Esse aqui, verde lima. Vai ter no azul marinho. E olha lá as cores. Todas essas cores aqui tem no vestido? Eu também sou, viu? Todas essas cores ali tem no vestido? Laranja, pink, verde. É que depende do modelo. Depende do modelo? Mas olha as cores, gente, das peças de lese. Então aí tá misturado entre vestidos e saias. Mas olha quantas cores lindas na malha lese. Top, não deve ficar meu trabalho. Ah, já que você falou, eu vou te mostrar. Ai, meu Deus. Oi, tudo bem? E aí, pra promoção, tá? Você está iniciando o seu trabalho, quer promoção, quer preço baixo, quer qualidade. Vem aqui pro estilo. Rua Rodrigo do Sérgio 621 e Rua da Junta 114. O nosso Instagram é arroba estilo oficial, tá? Se inscreve lá. É, vai estar tudo aí na leção do vídeo e no rodapé do vídeo. E sempre umas coisas especiais pra minhas seguidoras, né? Com certeza. Fala. Você é a seguidora da nossa amiga... A Sani. Mas se você falar que é seguidora dela, vai ter um sorteio especial pra você. Olha, tá bom. Olha, gente, tô conseguindo as coisas legais pra vocês, tá? Então se inscreve no canal, segue o Douglas lá no Instagram. Vamos fazer estilo oficial. Vamos bater aí 10 mil seguidor. 10 mil. Mais. Isso. Só dos meus. Só dos seus seguidores, né? Só dos meus. Então, gente, é isso, tá? Já mostrei o cartão, já postei fotos, milhares de fotos aí pra vocês. Vai chegar também a saia branca, né? Eu mostrei a preta. A preta. De Paitê. Faz o pedido. Vem buscar que tá saindo demais, tá? AG2, AG, GG, MP. Pronto, entrega. Apenas 40 reais, saia de Paitê maravilhosa, vocês viram lá no manequim, né? Então tá, obrigada, obrigada Douglas. Vou até mostrar ela de novo, gente. Vai ter a branca, já tem a preta e vai ter a branca também. Olha, então essa é a preta, mas vai ter a branca também. 40 reais apenas. Império da moda. Beijos, até o próximo. Tchau, tchau.